Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, aonde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero